E aí rapaziada, tranquilo? Tô passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês sobre uma mega promoção que está acontecendo aqui na Dromer Store Trata-se de um mini drone com câmera Imagina só você ter um mini drone desse daqui pagando somente o frete É isso mesmo que você escutou, você vai pagar somente o frete Lembrando galera que o estoque tá acabando, velho Corre aqui na loja e adquira o seu, beleza? Tamo junto aí e bora pro vídeo E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no BNG Drive galera E manos, tô trazendo aqui mais um carro pra vocês que é muito comum no Brasil Que é o Fiat Punto mano, se liga só mano Olha aqui mano, olha que carro lindo, eu vou até aproximar um pouquinho mais pra vocês verem Olha isso mano, olha mano, dá pra ver todos os detalhes dele, tô brincando fi Olha mano que carro da hora fi Cê é louco mano Hoje a gente vai dar uma testadinha nele ó Já tô aqui no aeroporto pra gente tentar dar um top speed nele Só que assim, eu dei uma testadinha e vi que esse carro não tá tão forte né Motorzinho 1.4, pá É um pouquinho mais econômico e tal, então eu lancei o que mano? Lancei aquele nitrão violento nele, tá ligado? Só que eu coloquei uma pressão um pouco baixa Pra que não dê nenhum problema na hora da arrancada né mano Então deixa eu ver aqui, o que dá pra gente dar uma melhorada nele Ahn, vou colocar esse SS Aqui no exaustor né, tiozão, carburado Carburador Turbocharger Estágio 3 mano Pera aí, o carro tem controle de tração velho Caraca mano, o ponteiro tá nesse nível fi Ô louco Nitrão aí pelo que eu me lembro galera Ele é ativado a partir da terceira marcha mano Vamos aqui pegar o finalzinho da pista Vou puxar aquele freio de mão loucão pra nós mesmo Vambora Já vou deixar o nitrão ativado Ele só vai mesmo é Começar a injetar a partir da terceira Injetou Estourou o motor Eu acho que mano, não tem necessidade do nitro velho Pelo que eu entendi né Então deixa eu retirar o nitro daqui né Eu queria dar um pouco mais de emoção pro veículo Mas né, assim já deu pra entender Então o que que aconteceu Eu já dei aquela turbinada no carro alterando algumas peças E não tem necessidade do nitrão galera Só vai servir mesmo pra estourar o motor Se vocês puderam ver aí Para, para Aê Bora Olha o interior dele que da hora mano Olha isso Igualzinho mano Top né Vamos ver se vai pegar uns 200 vai Se pá esse carro vai chorar pra pegar uns 200 aqui Ó Mano, esse carro é muito bonito Ainda mais com umas rodinhas dessa mano Colocar, dar uma rebaixadinha né Colocar um pneu perfil mais baixo ó Vamos ver Eita, não vai parar Para, para, para Nossa mano PT velho Arregaçou o carro tiozão E nem foi tão forte a batida mano Então eu tô subindo a serra aqui Rapaziada Pra gente poder acessar Uma cidade que fica aqui no alto da colina velho Tá ligado, tem até um castelo ali Que é do Chico Carosso Terceiro Tiozão Pera aí Vamos fazer a curvinha aqui ó Aquelas casinhas típicas né mano Típicas do tempo medieval aí Brincadeira mano Essas casas nem é tão velhas assim mano É típica da Itália mesmo ó Só tô, só tô falando merda mesmo Tá ligado Na verdade eu nunca fui para a Itália Então eu não sei nem o que falar né mano Ô meu Deus Já bati ali Calma Ainda bem que essa placa era invisível mano Caraca, que curva fechada mano Caraca Vamos entrar aqui no castelo do Chico Carosso mano Vamos ver Olha que da hora mano No alto da montanha aqui fi É Tem muita coisa para explorar na cidade não rapaziada É grande O mapa é gigante mano Mas Tem tanta coisa assim não Eu tô com uma ideia velho O que consiste no que mano Que tal a gente colocar esse ponteiro aqui fi Lá Na Na escadaria mano Bora Vambora rapaziada ó Vamos subir aqui a A cidade A escadaria fica lá em cima mano Nossa mano Cê é louco mano As casinhas tudo empilhadas aqui mano Cê é louco tiozão Aqui é a favela da Itália mano Aqui é a escadaria ó Será que sobe mano? É A gente descobriu da pior forma né Minha pergunta foi respondida por mim mesmo Ai 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 mano Nossa velho Na moral mano Eu tô ruim até de fazer curva mano Acho que eu não tô enxergando direito velho Pelo amor de Deus Vamos tentar subir aqui né Pra gente poder Encontrar a escadaria de novo E mano É umas curvas muito fechadas aqui velho Só isso que me incomoda mano Cadê a escadaria? Tá por aqui ó Tá por aqui Disso daqui eu conheço bem Bora De escadaria eu entendo rapaz Bora rapaziada ó Ai Desceu de boa hein mano Ponteira aqui foi sussa Mas aí consiste no que? Primeiro tentar descer de boa E o segundo teste é descer mano Que nem um louco fi Vambora Esse daqui é que nem um louco hein Ó Ó Ó Ó Ó Descendo que nem um louco fi ó O ponteira tá de boa ainda rapaziada Pelo amor de Deus mano Então vou fazer o que? Vamos fazer o teste da ladeira com o ponto agora né Pra gente poder testar aí ó Segurança, estabilidade, suspensão, velocidade do carro Aí galera Já estamos aqui mano Na cidade aqui de São Francisco Pra gente poder fazer o testezão das ladeiras né mano Cês tão ligado né fi? Já alterei as peças do carro novamente Dei aquela turbinada marota E vamos acelerar o bichão aqui ó Deixa eu fazer a volta ao mundo aqui ó Ó Ó o jeito que nós vai mano Que nem uns loucos tiozão Louco chapado mano Vambora, vambora Mano eu vou desligar esse controle de tração velho Porque o carro tá dando essas Ó Já perdi meu embalo mano Na moral velho Pra que colocar controle de tração num ponto mano? Pô velho O carro de o que? Esse carro custa o que galera? Uns 25 mil? 20 mano? 30 mil no Brasil? Pô velho Carro controle de tração Carro barato fi Cê é louco mano? Tem que colocar controle de tração em Lamborghini Um assaveiro né mano? Um chevetão Brincadeira, brincadeira Vai, 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 vai Vamos ver a suspensão aqui hein É O negócio é suspensão feito no... Eita! O cangurú tiozão Que surpresa hein velho Cês viram essa correção que ele fez? Rampei O bicho bateu Foi rodar Ele se autocorrigiu mano Caraca Vai galera Vambora, vambora Agora vai dar hein mano Tá ligado? Eu curto descer a ladeira sem destruir o carro Mas pô mano Eu quero uma destruiçãozinha né velho Eu quero o carro destruído tiozão A gente nem destruiu esse ponto direito Ai Cadê a roda mano? Roubaram a roda mano O bicho engoliu a roda mano Meu Deus Então agora ó Por mais que o motor tenha estourado aquela hora Eu vou contar as marchas Tá ligado? Porque é automático Só fica no D ali Mas eu vou contar Eu vou deixar pra ativar o nitro velho Quando o carro tiver mais no limite Tá ligado? Ou quando ele não tiver forçando muito o motor velho Porque assim não vai dar tanta pressão Saca? Pelo que eu contei agora Tá de terceira Ou quarta mano Eita Já perdi as contas mano Dá aquela desativada Trocou Vou ligar o nitro galera Tá forçando Não estoura não o motor por favor Boa, 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 boa Isso mano Vai, 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 vai Pega aí uns duzentão Vai filho Caraca carro O aeroporto correu mais hein rapaziada Ai, 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 ai Deu o BO velho Meu Deus Olha o jeito que eu já venho mano Na emoção Fih Peraí, peraí, peraí Vou pousar certinho Se liga só Eu tentei Eu tentei né Eu não vou mentir Mas mano Se você rampar ali na velocidade correta mano Tá ligado? Porque tem uma certa velocidade aqui Se você rampar nessa velo certinho Você consegue pousar perfeitamente É isso que eu vou fazer ó Se eu não me engano é cento e oitenta Mano Eu já calculei uma vez mano Cento e setenta Ah, velho Era cento e oitenta Mano Peraí Vamos tentar a última vez hein Mas o intuito do vídeo aqui Não é isso velho Porque vocês estão ligados Que tem a escadaria gigante aqui E a gente vai descer ela velho Calma aí Eu só tenho que fazer esse teste mano Eu quero cento e oitenta Fih Vai Melhor eu passar um pouco da velo E frear mano Que aí eu acho que é mais fácil de controlar Cento e oitenta Certinho Eu desisto Eu desisto A suspensão desse carro é uma porcaria velho Fiquei com raiva já Tô tentando Quatro vezes Cinco vezes tentando ali O bicho não vai mano Ah, se lascar Vamos descer a escadaria então Rapaziada A parada é o seguinte Vamos descer com calminha né mano Beleza Opa Opa Ixi mano Tá desalinhando aqui na escada hein Nossa mano Toma cuidado A roda não cair Fio Freio segura Mas né Não é aquela coisa que a gente pode confiar muito Ih mano O carro tá ficando zoado já Quebrou a roda ali ó Ih Encontramos um carro que não aguenta velho Ao contrário Né do Fiat Uno mano Que aguenta descer uma escadaria até de ré mano Esse daqui não aguenta nada galera Então o vídeo vai ficar por aqui Se vocês curtiram deixa o like Se quiser mais comente Beleza Tamo junto rapaziada E é nóis Tchau